Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agiles e Cosméticos. Se você está curtindo todos os conteúdos que a gente tem publicado para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa aqui o sininho para receber todas as notificações. E hoje a nossa modelo é a Bárbara. A Bárbara, ela fez uma progressiva sem formol da nossa linha Unica Blue há seis meses. E por se tratar de uma progressiva sem formol, hoje é possível fazer essa descoloração sem que ocorra variações de clareamento pelo cabelo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os produtos da linha, aqui no YouTube tem vários vídeos com vários passo a passo do nosso alisamento vegano. Então, para começar essa técnica, nós vamos fazer a divisão bem simples. A gente divide o cabelo aqui em quatro partes e vamos trabalhar todo em zigue-zague. O cabelo vai ser todo desfiado. Hoje nós não vamos deixar nenhum contraste, essa ponta vai ficar toda loira. Então, para evitar a marcação, esse desfiado vai ser feito na diagonal. Assim, a gente economiza o tempo de precisar fazer um esfumado. Esse cabelo vai ficar com um caimento bem natural e não vai ser necessário esfumar essa raiz. Eu vou demonstrar para vocês como que a gente vai trabalhar essa parte de trás. Como vão ser todas as mechas iguais, enquanto a Gabi vai fazendo a parte de trás, eu vou fazer na parte da frente. Então, primeira demonstração desse primeiro quadrante. A gente vai fazer um zigue-zague bem amplo assim. E a gente vai desfiar toda essa parte. Eu vou dividir o cabelo em duas partes para ficar mais fácil. E eu vou aplicar também um spray que vai facilitar o desfiado. E esses cabelos curtinhos eu vou puxar para cima. Nossa aplicação hoje também vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com papel cartolinado. Você pode trabalhar também com o alumínio normal, se você quiser. É legal passar um pouquinho de produto aqui para o cabelo aderir, principalmente se estiver trabalhando sozinho. A gente vai dobrar o alumínio. Vamos colocar aqui nessa primeira mecha. E vamos trabalhar um pedido do canal com o gráfico ascendente. Então, a gente vai aplicar uma concentração maior de produto no comprimento, com o nosso pincel normal, na horizontal. Depois eu vou deixar o meu pincel na vertical e vou subir o produto, pegando um pouquinho do meu iliçado, mas com bastante leveza. Eu não estou deixando acúmulo de produto lá. Então, eu vou subir para o meu iliçado. Posso virar aqui um pouquinho o pincel, não tem problema nenhum. E esse produto vai vir um pouquinho invadindo. Isso vai evitar que o cabelo fique marcado. E já para as pontas, uma concentração maior de produto. É muito importante ficar uma aplicação bem uniforme, porque isso vai evitar que o cabelo dê variação de clareamento. Depois que eu verifiquei que está bem aplicado, eu vou dobrar o alumínio, vou verificar se essa parte está bem limpinha, para não manchar lá em cima, e vou dobrar normalmente. Se você fizer isso com papel alumínio normal, você pode colocar um papel em cima do outro. Na frente, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer na diagonal. E um zigue-zague bem definido. Como que eu faço para deixar o meu zigue-zague mais definido? Eu vou diretamente no couro cabeludo, ó. Eu vou fazendo o desenho no couro cabeludo. Porque se eu pegar só o cabelo por cima, às vezes eu não consigo fazer o desenho do zigue-zague. E esse zigue-zague é o que vai fazer com que umas mechas fiquem mais altas, e outras mais baixas, de acordo com o desenho. Ele evita marcações. A aplicação segue da mesma forma que a gente aplicou na parte de trás. Então, deposita bastante produto nas pontinhas. Quando o seu pincel estiver mais limpinho, você vira ele aqui para vertical. e vem passando no iriçado para fazer dessa maneira. Voltei ele para horizontal. Vou aplicar um pouquinho no iriçado. Dessa maneira, subindo. Nunca descendo, nunca puxando o cabelo de volta para as pontas. Sempre subindo. E aí, vou fechar o meu alumínio. Uma dica legal para trabalhar com papel cartolinado, para quem acha que escorrega, é colocar um grampinho na borda de fora. Isso evita com que o alumínio desça. Às vezes, o cabelo que a gente vai fazer é muito cabelo, ou muito pesado, e aí ele acaba descendo. Então, uma dica é colocar um grampinho. Depois, na hora de lavar, a gente retira o grampinho e reutiliza. Não tem problema. E aqui a gente vai continuar até chegar nessa última mecha do topo. É bem simples de fazer. Vamos fazer primeiro essa lateral e depois a outra lateral. Então, chegando aqui em cima, a gente vai observar que sobrou um triângulo. Então, essa última mecha a gente vai desfiar e vai fazer a mesma coisa que fez nas outras. Ele ficou na diagonal, como vocês podem observar. E a franja que a gente deixou também sem fazer. Porque ela tá mais curta, ela usava uma franjinha. Então, essa franja a gente vai fazer pra frente. A gente não vai fazer ela junto. Então, a franja e o topinho aqui. Chegamos na parte da frente. Então, sobrou aqui um triângulo da franja. A franja dela está mais curta, por isso que a gente não fez junto. Se o cabelo tivesse comprido, a gente poderia, de repente, fazer um contorno ou fazer junto. Mas, como ele tá bem curtinho, a gente vai fazer pra frente. Então, vai seguir a mesma linha. Nós vamos fazer um zigue-zague, desfiar o cabelo e colocar igualzinho a gente fez ali. A gente pede pra cliente fechar o olho. Aplica o spray pra facilitar principalmente a franja, que é mais difícil de desfiar. E a gente vai empurrar os cabelinhos mais curtos. Vou deixar a franja mais suave, então vou desfiar bem. E aí, a aplicação continua da mesma maneira. Então, carrego aqui. Já viro o pincel e descarrego pra raiz. E aqui, a mesma coisa. E assim eu vou fazer até terminar toda a frente. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E pra fechar esse vídeo com chaves de ouro, se você ainda não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Segue a gente também nas redes sociais. Aproveita que você tá aí, deixa pra gente um comentário de alguma técnica que você gostaria de ver aqui no canal. E nós da Agilize também estamos no TikTok, então se você ainda não nos segue, é arroba Agilize Underline. E o cabelo da Bárbara ficou incrível. Eu e a Gabi fizemos um trabalho totalmente sem marcação e ensinamos pra vocês uma divisão que vocês não vão precisar fazer e sumar de raiz. Vamos conferir como ficou esse cabelo? Como vocês podem ver, ficou uma transição bem suave das mechas. Foi aplicado o nosso loira-areia, pra deixar esse loiro mais dourado, mais aquecido. Então a gente aplicou o loira-areia, ele deu uma uniformizada no tom apenas e ficou com esse degradê. Parece que foi esfumado, olha, mas na verdade não é, é o efeito da técnica mesmo. E se você gostou dessa técnica, bora colocar em prática. Compartilha pra ajudar outras pessoas e pro canal crescer também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus